Bravos homens A forte indústria que impulsiona o progresso E o amor que nasce a cada amanhecer Nossas culturas que são fontes de sucesso Dão esperanças na alegria de viver Com a doçura e amiguice das crianças O povo alcança a grandeza do saber Meu coração turu, suência agora brilha E o teu povo orgulhoso então ostenta Intitulada hoje és que maravilha A capital verde e amarela da pimenta Meu turu, suporto agora e o mundo canta Para o lazer, tuas belezas naturais Por ser feliz o meu louvor se agiganta Porque queremos te amar cada vez mais Meu coração turu, suência agora brilha E o teu povo orgulhoso então ostenta Intitulada hoje és que maravilha A capital verde e amarela da pimenta Meu turu, suporto agora e o mundo canta Para o lazer, tuas belezas naturais Por ser feliz o meu louvor se agiganta Porque queremos te amar cada vez mais Benditas raças que compõem nossa gente Trabalhando sob este céu de anil Com o morango e o arroz sempre presentes E a pimenta que é o orgulho do Brasil Em ti encontro a nobre hospitalidade Como águas grandes que margeiam o teu chão Aqui se cruzam grandes laços de amizade Que exaltamos através dessa canção Bravos homens num gesto tão bonito Tomaram uma sábia decisão Transformaram Vila Lange e um distrito Num município com a emancipação A forte indústria que impulsiona o progresso E o amor que nasce a cada amanhecer Nossas culturas que são fontes de sucesso Dão esperanças na alegria de viver Com a doçura e a ameguice das crianças O povo alcança a grandeza do saber Meu coração turuçoense agora brilha E o teu povo orgulhoso então assenta Intitulada hoje és que maravilha A capital verde e amarela da pimenta Meu turuço por tua glória e o mundo canta Para o lazer tuas belezas naturais Por ser feliz o meu louvor se agiganta Por que queremos se amar cada vez mais Meu coração turuçoense agora brilha E o teu povo orgulhoso então assenta Intitulada hoje és que maravilha A capital verde e amarela da pimenta Meu turuço por tua glória e o mundo canta Para o lazer tuas belezas naturais Por ser feliz o meu louvor se agiganta Por que queremos te amar cada vez mais